Fala galera pessoal no vídeo de hoje, eu vou fazer mais uma pereba pra vocês Dessa vez eu vou fazer no olho, eu fiz ela na live também Só que não ficou tão legal, aí eu vou refazer pra vocês E vai ficar bem melhor do que na live Eu creio que vocês já tenham visto na thumbnail Se eu postei ficou bacana, ficou legal, ficou menos ruim do que na live Então bora lá, eu vou começar A primeira coisa que eu vou fazer é usar a band-aid pra Cobrir um dos olhos Um dos... A primeira coisa que eu vou fazer é usar a band-aid pra cobrir um olho Que no caso vai ser onde eu vou fazer a pereba E eu não sei quanto eu paguei, mas foi bem baratinho Se não me engano foi 25 centavos, comprei na farmácia e eu vou usar dois Pronto, eu acabei de colocar os dois band-aid nesse olho Agora eu vou aplicar a massinha em cima Lembrando que essa massinha eu ensino a fazer aqui no canal Vou deixar o link na descrição E nas telas finais eu vou deixar aqui em cima também Pra vocês assistirem o vídeo onde eu ensino a fazer ela Pra aplicar a massinha eu vou usar esse palito de picolé Que eu não sei onde eu coloquei a minha espátula Ou sim Pra dizer que tem espátula Bora lá pessoal, vou aplicar Utilizando esse palito de picolé mesmo Agora eu vou vir molhando o dedo na água Pra alisar essa massinha Lembrando, deixa eu colocar a água aqui Que eu vou alisar de dentro pra fora Pra ela ficar bem rente com a pele Eu vou alisar só as bordas dela Porque essa parte do meio aqui A gente ainda vai mexer nela Agora mais uma vez Eu vou molhar o dedo na água E vou alisar no meio da massinha Vou fazer meio que um buraco no meio Pra deixar uma borda grossinha em volta Agora eu vou selar a massinha Utilizando látex Lembrando, pra quem morar aqui em Arapiaca O látex vende no Buda E eu paguei 12 reais nesse vidrinho Na bolsinha vem o látex E essa buchinha aqui Lembrando, se você comprar acima de uma certa quantidade Eles fazem por 10 reais a unidade Pra o látex secar mais rápido Eu vou utilizar o secador Colocar no vento frio mesmo Só pra dar uma acelerada Não, pô É pra desacelerar Pra o látex secar mais rápido Eu vou utilizar o secador No vento frio mesmo Só pra acelerar o tempo de secagem dele Vou selar o látex agora Utilizando pó Só pra tirar esse brilho dele E igualar com a cor da pele Antes de aplicar o sangue Eu vou passar um pouquinho dessa tinta Aqui é uma tinta pra pintura facial Eu vou passar só nessa parte de dentro Aqui em volta E um pouquinho no meio Pra dar profundidade Agora eu vou pegar essa escovinha Molhar no sangue E chapiscar aqui em volta do ferimento Agora eu vou pegar um pouquinho desse sangue coagulado Ele é um sangue mais consistente Como vocês podem ver Ele não cai E eu vou passar nessa parte de dentro Aí depois que eu passar esse sangue coagulado Eu venho passando sangue normal pra escorrer Pra finalizar Eu vou pegar um pouquinho de sangue Agora desse sangue comum Sem ser do coagulado que eu acabei de passar E vou colocar pra ele escorrer Bom pessoal O resultado final foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Ficou bem bacana Ele não ficou 100% Mas comparado com o que eu fiz na live Pra vocês Ficou bem melhor Então é isso Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui E comentem aí embaixo Caso vocês tenham gostado desse vídeo Caso a maquiagem não tenha rola e do bosta Comente também Eu vou deixar aqui em cima Uma enquete Não, não vou deixar a enquete não Da sua vez Então é isso Um beijo Amo vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Deixem o seu like Caso vocês tenham gostado Ou deslike Caso vocês não tenham gostado Tô bugando hoje Hoje não, sempre E é isso Amo vocês